Música Buenas gurisadas, sejam muito bem vindos, Guto Kovar aqui E hoje a gente vai falar sobre como aproveitar melhor as suas viagens Como aproveitar melhor as suas saídas, como aproveitar melhor o seu tempo Para que você possa treinar, para que você possa melhorar no... Melhorar naquilo que você está disposto a fazer, seja vídeo, seja áudio, YouTube, enfim Aproveitar o máximo as saídas que você tiver, as viagens que você tiver Sempre com o seu equipamento, para poder treinar, para poder melhorar E para poder gerar um conteúdo muito legal Então, não sai daí! Música Principal dica para quem quer gerar conteúdo, fazer, enfim, seu canal de YouTube Seja ele de viagens, do que for Sempre, 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 sempre tenha com você o seu equipamento Sempre! Vai sair para ver o jogo de futebol do filho? Leva o equipamento! Vai sair para ir passear num parque com a família, com a namorada, com a esposa, com o marido? Leva o equipamento! Não precisa levar todo! Leva a câmera! Leva uma lente! Leva uma lente que seja boa para tudo! Tem que levar o equipamento! Por quê? Porque sempre vai aparecer uma oportunidade para vocês filmarem alguma coisa Para vocês gerarem algum conteúdo Tem que estar com a câmera na mão Se aparecer alguma coisa, tem que estar com a câmera na mão Então, sempre levem com vocês o equipamento Essa é a principal dica de hoje Sempre leva o equipamento junto Praia do Moçambique para lá 220 metros Não vou encarar Topo do Morro, 120 Uh, vamos encarar? Partiu o topo do morro Ofegante que a subidinha está puxada Mas uma coisa que eu falei ali atrás Eu esqueci de ligar o microfone Boca aberta Uma coisa bem importante para quem quer Seja lá ser youtuber Ou videomaker Ou trabalhar com áudio Ou enfim Qualquer coisa da sua profissão que você vai fazer É muito importante Praticar Praticar Treinar Para melhorar Suas técnicas Melhorar O seu controle Melhorar o seu desempenho Melhorar de forma geral Estudar Muito Aquilo que você está proposto a fazer Melhorar Melhorar Ficar melhor Ficar mais rápido Ficar com Uma qualidade melhor Agora falando especificamente do vídeo Você tem que aproveitar Essas oportunidades de passeio De viagens Com a família Para Filmar Para experimentar Para fazer coisas que Você não faria para um cliente, por exemplo Para fazer coisa que você não faria Uh Queda daqui ia ser forte Para fazer coisas que Que você não faria para um cliente Para fazer coisas que você normalmente não faria De repente no teu canal Uh Sempre Praticar Experimentar E testar novas coisas Aquilo que você aprende Você não vai aprender Não vai assistir um vídeo E ficar bom naquilo Só por assistir Vai assistir um vídeo E tem que praticar Tem que praticar E tem que praticar E tem que praticar Até ficar bom naquilo Então essa dica é importantíssima Sempre Praticar Vocês tem que estudar Vocês tem que acompanhar Vários outras pessoas no YouTube Que são bons naquilo que vocês querem fazer E praticar E tem que praticar Parar na frente da câmera E conversar assim naturalmente Pode ser uma coisa simples Pode parecer uma coisa simples Pode parecer uma coisa fácil Mas na hora que aquela luzinha vermelha Acende Aí você começa a esquecer o texto Você começa a não saber o que fazer Erra na primeira Erra na segunda Erra na terceira E aí começa a entrar em pânico Então isso só vem com o tempo Isso só vem com a prática Então tem que praticar 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 Pra ficar natural Pra ser algo que você faça no seu dia a dia Pra ser como levantar E ir no banheiro Levantar e escovar os dentes Enfim Tem que praticar E eu tenho que praticar mais isso aqui Porque eu tô cansado E tô suando Não sei onde é que é o fim Não cheguei no topo Tô cada vez mais longe da praia O pessoal que escreveu ali Que eram 120 metros Com certeza se enganou Eu vou começar a minha descida agora Desistir Abandonei Fraco Fraquejei Outra coisa que não dá pra esquecer Quando eu sair pra viajar E fazer uma caminhada dessa É uma garrafa d'água Já tô há mais de meia hora subindo aqui Não chego nunca no topo desse morro Só tem mata fechada Não se enxerga nada Então vou descer Tô sem água Tô cansado Suado Vou descer Desisti Não acredito Consegui voltar pra civilização Graças a Deus Eu acho Que eu li errado Eu li 120 metros E lá dizia 1200 Mas é só um palpite Vamos olhar no replay Pra ver se eu tava errado mesmo Praia do Moçambique pra lá 220 metros Não vou encarar Topo do morro 120 Vamos encarar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso gurizada, espero que vocês tenham curtido aí o episódio de hoje, programinha de hoje Que alguma dessas dicas possa, que vocês possam fazer uso dessas dicas aí que eu tô passando pra vocês Vocês curtiram o conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativar a notificação Pra ficar sabendo sempre que acontecer uma live ou um conteúdo novo for adicionado E como eu tava falando nesse episódio mesmo de fazer o maior uso possível Ou de maximizar a sua viagem pra gerar conteúdo, vocês vão ver mais conteúdos ainda dessa viagem aqui mesmo no canal Se vocês não viram ainda o episódio do Bruno por aí aqui em cima, vocês vão conseguir assistir E é isso, pratiquem, pratiquem, pratiquem e otimizem o tempo de vocês E sempre que forem viajar, sempre saiam com o equipamento de vocês Valeu? Até o próximo!